Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberto e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trouxe uma resenha muito especial pra vocês, que é da paleta da Manu Gavassi, que eu particularmente sou fã, e ela fez assim numa vibe muito diferente, muito legal, tá super colorida, tem uma pegada ecológica assim ó, essa é a embalagem. E antes de começar esse vídeo eu vou mostrar os detalhes pra vocês, então bora! Antes de começar o vídeo eu vou criar o compromisso de fazer o swatch com cada uma das cores pra eu não ter obrigação em usar todas elas no meu olho, porque senão eu vou ficar bem carnavalesca, né? Então vamos lá! Gente, o verde eu usei, eu fiz já uma make com ele, ele é bem bonito, mas ele não é tão pigmentado quanto as outras cores. Se você passar bastante, ele vai ficar ó, só que não é tipo na primeira dedada assim que vai. Ai gente, que feio falar essa palavra, né? Ó lá, esse daqui eu peguei até demais já, porque eu tava acostumada com verde, ele é muito pigmentado, que seria esse amarelo, né, meio alaranjado, aí tem o laranjão... E o laranjão! Ó, aqui o swatch das sombras, como as cores são bem bonitas e bem pigmentadas. Como eu falei pra vocês, o verde eu fiz uma maquiagem, eu achei ele um pouco difícil de trabalhar, só que pode ser por ser verde, né gente? Eu nunca tive uma sombra dessa cor. Porém, na pigmentação ele não deixa a desejar, você passando direitinho, ó, fica lindo. Eu amo, todas as cores são lindíssimas. Mas agora eu vou fazer da parte de pele aqui, o swatch, vamos lá. Tá pegando um pouquinho. Ó, e agora a parte de pele. O iluminador, ele é bem bonito, mas um pouco sutil. E os tons de blush. Tem o primeiro mais rosado. Esse aqui do meio, meio alaranjadinho. E o contorno, gente, que é num tom mais frio, ele não é muito aberto. Vocês viram que eu coloquei até uma blusa tie-dye, né, pra ficar na vibe e combinar com o estilo da Manu. E antes de começar a usar a paletinha aqui, como vocês viram, são só produtos em pó. Antes eu vou fazer a pele com a base e o corretivo. E aí eu volto pra gente continuar a make com essa paleta maravilhosa. Eu vou fazer a pele com essa paleta. Bom, foi o que deu. Eu pensei que fosse ficar melhor. Mas enfim, vamos começar. E vamos começar pela pele, né, claro. Eu vou começar com um contorno, que é esse último tom aqui. E ó, ela esfarela bastante. Isso é algo que não me incomoda, mas pra falar, né, já que é uma resenha, vocês têm que saber. Começar com um contorno. Eu achei muito bom o tom do contorno pro meu tom de pele, né. Não sei se pra todo mundo vai ficar legal. Mas pra mim, ó, deu certinho. É o tom que eu gosto, que eu sempre uso. Achei lindo. Aí no nariz eu faço assim, ó. Até isso eu tô fazendo aqui, assim, ó. É, ó, isso mesmo. Eu só venho dando uma marcadinha, ó. E aqui também. Gente, o contorno é um contorno, olha isso. É que eu gosto bastante, tá? Vamos seguir aqui. Só mais um pouquinho. Deu, né? Vamos para o blush, ó. Tem esses dois tons. Eu vou começar com o mais clarinho. Ó, ele é bem sutil mesmo, tá vendo? Não dá chinelada. Vou pegar mais um pouco. Ó, ele é construível, tá vendo? Agora já ficou bem mais pigmentadinho. Gostei. Esse é o tom que eu gosto também. Mais alaranjadinho. Outra bochecha eu vou começar com o mais rosado. Depois a gente tenta igualar os dois. Mas só pra gente conseguir ver a diferença. Ó. Esse já pigmentou mais de primeira, tá vendo? Ó, a diferença. O rosado e o mais laranjinha. Agora eu vou fazer o quê? Vou pôr um rosadinho mais aqui desse lado. Vou pegar um laranjinha e tacar aqui. Ai, amei o blush. Ai, ficou uma junção e eles dois são lindos juntos. Eu amo blush. Ai, tô falando que eu amo tudo mais blush, gente. Dá uma saúde na pessoa. Não é pra mim que sou branquela. Já vamos de iluminador, né? Eu não ouvi falar o ó desse iluminador. Mas vamos ver aqui. Ó, ele é bonito. Mas ele é bem sutil. O que eu acho que combina com a proposta da paleta. Porque geralmente, como eu falei, uma make mais colorida não é uma pele tão carregada. Então, um iluminador desse aqui, ó. Sutil, mas bem bonito. Deixa a pele linda. Que eu acho que é o estilo de Manu, gente. Olha que coisa chique. Que fina. Ó. E claro, se quiser intensificar molhando o pincel ou com uma bruma, ele deve ficar bem mais... Uou. Pele é isso, né? Eu só vou pegar um pincelzinho. Limpo. Não tem limpo, gente. Vamos dar uma limpada aqui, ó. Uh. Pra passar embaixo da sobrancelha, ó. Pra dar uma iluminada. Porque eu não gosto de passar corretivo aqui. Tcharam! O que a gente vai fazer nesse olho, minha gente? Eu não pensei, não. Acabei de pensar. Vamos fazer o quê? Um degradê. Começando no amarelo. Indo pro laranja. Terminando nesse vinho. O azul eu vou botar embaixo. E o verde, como eu falei pra vocês, que é a minha cor favorita. Eu já fiz uma make. Se você não viu a make que eu fiz verde, é porque tu não me segue no Instagram, mulher. Pelo amor de Deus. Segue lá no Insta. Eu tô sempre lá compartilhando tudo com vocês. É arroba Roberto Tabarim. Eu vou deixar aqui embaixo e eu vou ficar muito feliz com você lá. Então, seja bem-vinda. E bora começar esse olho. Tinha que ter um chat ao vivo aqui pra vocês falarem se isso vai dar certo. Mas, tamo aí. Ó como eu falei, gente. Realmente, ó. Esfarela bastante. Amém? Amém? Amém. Amém. Ó meu Deus. Pigmentada é, né, amores? Isso aqui a gente já vê que é. Olha. Isso foi só uma batidinha lá. Gente, eu tô passada. Olha isso. Eu peguei uma vez o pincel aqui. Vocês viram? E eu tenho um probleminha também que esse lado eu esfumo melhor, ó. Ficou bonito. Nesse eu já não consigo fazer tão bem. Acompanhem. Não sei se é o formato do olho que é diferente. Se é eu que tenho um problema mesmo. Viu, gente? Não sei se é o formato do olho que é diferente. Não sei se é o formato do olho que é diferente. Não sei se é o formato do olho que é diferente. Viu, gente? É sempre, ó. Aqui já subiu mais do que esse. Mas, editando esse vídeo, talvez eu consiga ver o meu erro. Ó. Hum. Mas se tava perfeito. Olha como esse vai ficando. Vamos arrumar. Vou limpar aqui um pouquinho. Ó. E limpar é um perigo. Porque aí a gente vai ver se a sombra vai pigmentar em cima do que limpou. Provavelmente não. Então eu vou esperar secar um pouquinho. Vou pegar um pincel assim, ó. E vim com o laranja já fazendo um... Minto, minto. Vou vim com o amarelo primeiro. No cantinho interno. E aí depois eu vou pôr o laranja pra eles se encontrarem. Ó. O amarelo também é bem pigmentado. Ele é um amarelo mais mostarda. Acho que eu vou fazer só esse olho. É o único que eu sei. Gente, claro. Lembrando que eu tô fazendo isso pra gente usar sombras, né? E ver como elas são. Bernardo me interrompeu um pouquinho, gente. Mas bora lá, ó. Eu achei lindo o jeito que tá ficando esse olho, ó. Esse, como eu falei, tá meio estranho. Ai, mas eu amei essa sombra. Sombra lindíssima, né? Essa mais escura. Será que eu ponho o laranja? É bom pôr, né, gente? Pra gente ver como ele se sai aqui. Vou pegar o laranja. O pincelzinho sujo de amarelo mesmo. Pelo degradê. Tá, gente. Foi isso. Eu vou esfumar mais. Vou pegar um outro pincel pra esfumar isso aqui, pra ver se melhora. Pincel limpinho. Pra esfumar essas bordas. Tá, não melhorou, gente. Mas vocês viram os tons mesmo, né? Dizem que o segredo é esfumar muito, né? Deixa esfumar muito. Tá bom, gente. Vamos passar o azul embaixo. As cores são muito boas, meu Deus. Eu tô apaixonada por essa paleta. Do início ao fim. Minha pele ficou muito bonita. Eu amei o iluminador. O blush, ó. O contorno. E essas cores maravilhosas, meu Deus. Agora eu vou passar esse lápis azul aqui que eu tenho na linha d'água também. Ele é da Eudora. Agora eu passo a máscara. Pra dar um tchan nesse olho. Gente, eu acabei gostando bastante do resultado, viu? Da combinação. Por mais que a sombra seja esfarelenta, ó. Não caiu tanto assim aqui embaixo. Caiu só um pouquinho que eu já vou tirar. E a pigmentação é surreal. Eu fui tentar secar minha lágrima, gente. Olha o que que eu fiz. Ó, eu não vou tentar mais arrumar, não. Ninguém vai ver. Eu vou passar um batonzinho pra finalizar isso aqui com vocês. Deixa eu soltar esse cabelo pra gente ver a realidade. Ó. A realidade é isso aqui borrado. Olha, gente. Sabe aqueles dias? Mentira. Só borrei mesmo. Vou passar um gloss. Um gloss laranja, Roberta. Gente, cancela esse vídeo. Fecha. Mentira. Deixa o like. Ó. Tirei. Vou passar o melhor. Passar um lip tint que tem a ver com esse tom aqui, ó. Agora vai. Quer ver? Desconfia. Calma. Eu sei que vocês estão me zoando, mas eu vou voltar belíssima ainda. Espera. Eu vou ter que limpar. Tentar limpar isso aqui. Uhul. Tirei. Vamos mais uma vez. Vamos mais uma vez. Ai. Quase. Derrubei a paleta, mas não caiu, não. Perfeito não vai ficar. Na verdade, já nem tava, né? Então, assim. Melhor do que com preto. Só pra nós enganar na capa do vídeo, né? Numa foto, talvez. Mas, enfim. A gente viu nesse vídeo aqui que o problema não foi a paleta da Manu. Foi eu. Ó. Nesse olho eu fiquei boa, hein? Já mostra pra vocês na luz da rua. Mas eu tô dando uma limpada aqui na minha paleta, porque como ela esfarela muito, suja as beiradas. E eu tenho um toque, eu gosto de tudo limpinho. Eu falei pra vocês confiarem em mim, não falei? Olha isso, gente. Como ficou o resultado. Pele. Ó. Contorno. Blush, iluminador. A sombra, ó. Esse olho aqui cagou todo. Mas a pigmentação da sombra, o jeito de trabalhar ela, eu achei muito bom. E, gente, vale a pena. Eu achei que vale super a pena. A paleta, ela custa 105 reais. Pra ser uma paleta completa da Boticário, da Manu, eu achei um valor ok. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, assim como eu gostei de fazer pra vocês. Deixem aqui embaixo qual foi o produto que você mais gostou. Se foi o iluminador, se foi as sombras. Eu achei que ela atendeu super a proposta, que ela promete assim. E é isso, gente. Pra finalizar o vídeo, eu queria pedir muito pra que vocês se inscrevam no canal. Obrigada por ficar até o fim. Eu tô chegando, gente, aos 100 mil inscritos. É o meu sonho receber aquela placa. Eu preciso muito da sua ajuda pra isso. Então, se inscreve no canal. Se inscreve no celular da sua mãe, do seu pai. Indica pra uma amiga. E é isso. Um beijo. E até a próxima.